Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque vamos ver a final do Mundial de Magic, que tá sendo transmitida aqui na Twitch pelo canal oficial da Wizards. Eu imagino que não tenha problema mostrar isso aqui no YouTube. E vamos ver, né? Os dois decks, os dois jogadores, melhor dizendo. O Jean-Emmanuel Deprat, sou muito fã desse jogador, ele é um francês, joga muito, tá de Temur Dragons, que é um deck que eu joguei no início dessa semana. E o Yuta Takahashi, que é um japonês que caiu bastante nas graças aí da torcida, que teve o seu choro, né? Quando ele passou pro Top 4, né? Uma imagem muito famosa quando ele chorou por ter passado pro Top 4. Provavelmente se ele ganhar, ele vai chorar de novo, né? De felicidade, de alegria. E vamos ver como é que vai ser. Os decks que eles estão utilizando. O Jean-Emmanuel tá jogando de Temur Dragons, Temur Dragons, que é um deck bem forte aí do formato. E o Yuta Takahashi tá jogando com o Izet Dragons, que é uma versão que também tem os turnos, né? Os turnos extras. Então, Arquegônio, imagino que não sei, mano. Assim, na Twitch não tem problema. No YouTube, talvez, mas eu não sei. Depois eu vou descobrir. Mas até fica aí a informação, tá, pessoal? Se não der pra mostrar essa grande final aqui, tudo bem, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar analisar um pouco. Aqui, o Yuta Takahashi, ele fez uma Expressive Iteration, que é um feitiço de uma mana vermelha, uma mana azul. Tu olha as três cartas, pega uma na tua mão, uma tu exila e tu pode jogar ela até o final do turno, a que tu exilar. E a outra vai pro fundo do deck. Essa é uma carta muito boa, né? Que tá jogando em diversos formatos. E ele, né? Utilizou muito bem aí dessa carta. Enquanto o Jair Manuel de Praia, ele não tá com uma mão muito boa. Ele tá ali com... Tá, ele tem o dragão 4 barra 4. Mas ele tá com uma mão muito lenta. E normalmente, nessa partida, tu vai querer ser bastante proativo, né? Ele fez aqui dois Ranger Class, que é aquele encantamento que faz uma ficha 2 barra 2. E se tu paga mais duas manas, né? O encantamento de duas manas, uma verde e uma qualquer. E se tu paga uma verde e uma qualquer, tu faz o nível 2. E daí, quando uma criatura ataca, tu tá cortando a mão do Yuta? Beleza. Ah, valeu por avisar. Vamos mudar esse, então. Ué. Beleza, agora sim. Beleza, valeu por avisar aí. Muito obrigado mesmo, não tinha visto. E agora ele tá atacando ali 3, né? Ele tem dois Ranger Class. Um tomou uma remoção, né? Um dos tokens já tomou uma remoção, pelo que parece. E aqui, o Yuta Takahashi tá fazendo um Memory Deluge no passe. Que é muito bom, tá? Muito bom. Vou ser bem sincero por vocês, tá, pessoal? Eu não sei como é que funciona, se é uma melhor de 3 e acabou. Ou se vai ter duas melhores de 3. Eu não sei exatamente como é que funciona essa questão aqui da final. Mas, como for, a gente vai acompanhar, né? Todas as partidas aqui em primeira mão. No passe do turno do Jean Emmanuel Depra, o Yuta Takahashi, ele fez um Memory Deluge. Que é uma carta, uma instantânea de 4 manas. Que tu vai olhar as X cartas, sendo X o número de mana gasto pra fazer essa mágica. Ou seja, 4. Daí tu pega aquelas 4, escolhe duas e coloca na mão. Vocês viram ali que ele pegou um... Ele olhou as 4. Daquelas 4, 3 eram terrenos e uma era o Dewar Disruption. Que ele pegou o Dewar Disruption e o terreno. Beleza. Fez ali um Dragon's Fire e agora vai dar um Dewar Disruption no Dragon's Fire. Nossa. Essa daí foi boa. Essa daí foi boa. Jogou muito. E agora vai bater 4 e vai criar outro tesouro. Que loucura, né? Que loucura esse... Esse começo aqui. MD5? Então tá. Pessoal, vai ser uma MD5 aqui pra decidir quem vai ser o grande campeão mundial de Magic. Bom... Eu imagino que o Jean Emmanuel Depra vai ter que baixar o Dragão aqui, tá? Vou pensar na real. É, o tesouro tá valendo duas manas, só pra lembrar, né? Por isso que ele conseguiu fazer o counter. Porque ele... O Gold Spandragon é um dragão de 5 manas, 4 barra 4, voar e ímpeto. Quando ele ataca e quando ele é alvo de uma mágica ou habilidade, tu faz um tesouro. E a outra habilidade dele... Os tesouros, eles adicionam duas manas ao invés de uma. Ou seja, ele tomou o alvo da remoção, né? Que era o... Que era o Dragon's... Não sei qual que é o nome da remoção. O Dragon's Rage. Tomou o Dragon's Fire. Tomou o Dragon's Fire. Mas ele conseguiu justamente, né? Conseguiu justamente resolver o problema. Ok, tá fazendo um Divide by Zero na própria criatura. Interessante escolha. Aí, já toma... Por ter tomado o alvo, né? Já toma também... Já coloca mais um tesouro. Daí o Jean-Manuel Depra pegou o Mascote Exhibition. Na verdade, o Yuta Takahashi pegou o Mascote Exhibition. Que é uma Lesson. Essa daí que ele fez, né? Pra proteger a criatura. É uma bounce de 3 manas. Uma azul e duas qualquer. Que tu volta a Mágica ou a Permanente pra mão do controlador. E tu aprende, né? Tu pode pegar uma Lesson do teu sideboard. No caso, a Lesson que ele pegou é o Mascote Exhibition. Esse feitiço de 7 manas. Que tu faz uma ficha 4 barra 4. Uma ficha 3 barra 2. E uma ficha 2 barra 1 com voar. E aqui ele tá batendo 5, né? Porque agora ele colocou o nível 2 do Ranger Class no segundo Ranger Class, né? Porque ele tinha duas na mesa. Então agora o Token de Lobo dele tá batendo 5 por turno. Mas, eu vou falar pra vocês. Eu acho que... É, esse Lobo batendo 5 por turno é preocupante, né? Mas, por sua vez, o Yuta Takahashi, ele tem o Mascote Exhibition. O Mascote Exhibition coloca 3 corpos na mesa. E esses tokens podem dar Jump Block tranquilamente no Lobo, né? Sem maiores problemas. Então, né? Aqui realmente tá complicado pro Jean-Emmanuel Depra. Até falando um pouquinho sobre os dois, né? Eu gosto muito do Jean-Emmanuel. Do Yuta, o galera tá bastante... O cara parece gente boa, né? Ele tava até mostrando a coleção dele. Sabe que carta que ele tem na coleção dele? Uma Black Lotus. Ele tem uma Black Lotus na coleção de Magic dele. Comprou aqui um Shatterskull Smashing. Não foi um draw muito bom, na verdade. Na verdade, pra ser bem sincero... Eu nem sei se ele tem muitos draws bons, tá? Pra fazer aqui nesse momento. Porque assim, o Gold Spandragon tá batendo bem por cima. Eu acho que o Yuta tá bem na vantagem. Agora fez um Ranger Class. Colocou ali um marcador. Colocou dois marcadores, né? Vem um Jump Block aí. Imagino que ele vai utilizar o Shatterskull Smashing justamente... Pra poder... Matar... Os tokens, né? Os tokens. Mas é que é complicado, né? Porque não tem tanta mana, assim. Então, ele realmente tá em apuros. Em apuros grandes. Mas vamos ver como é que vai ser aqui esse primeiro jogo. Esse que é o primeiro jogo da MD5. Tem muita partida pela frente. Eu vou cortar todas elas, tá? Então, não se preocupem. Entre uma partida e outra, que normalmente tem uns comentários, eu vou cortar e vou mostrar só as partidas, tá? Só as partidas aí da grande final. Lembrando que esse Mundial, ele aconteceu hoje, né? Dia 10 de outubro de 2021. Se alguém souber qual que é a premiação aí no chat, puder me ajudar também. A premiação desse Mundial aí é uma informação bem bacana de saber. E também tem muito tempo entre a escolha de cada jogada. Sim. Ah, aqui ele vai fazer o... Ele vai fazer o dragão... Usando o tesouro. E não vai baixar o Shatter Skull Smashing. Esse é meu palpite, né? Ah, agora que ele já fez a jogada é fácil. Mas... Mas eu acho que é isso que ele vai fazer. Ele não vai... Não vai utilizar ali o Shatter Skull Smashing. Cara, como eu odeio essa de Wired Disruption, né? Esse counter aqui, a menos que pague um, ele é muito bom, né? Duas manas, anula a mágica, a menos que pague um. Mas, esse counter, ele pode ser um terreno também, né? Pode baixar como um terreno virado ali. Então, vamos que vamos. A grande diferença, né? Normalmente, teve várias listas de Zete no Mundial. Só que, a lista do Yuta Takahashi é a única lista que realmente põe pressão no jogo, né? Porque tem o Gold Spandragon, tem o Smoldering Egg, que é o ovo, né? Que é uma 0 barra 4. Quando tu faz... Gasta sete manas em mágicas, instantâneas e feitiços, ele flipa como uma 4 barra 4 com voar. E quando tu faz uma instantânea, o feitiço dá 2 de dano em qualquer alvo. Então, é uma carta que... São duas cartas, né? Tanto o Gold Spandragon quanto o Smoldering Egg colocam pressão. E isso faz muita diferença na partida, porque tem muita lista do Mundial que simplesmente não coloca pressão no jogo. Então, o Temur, ele consegue fazer um jogo mais... Mais grindado, assim, e não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com muita coisa, né? Enquanto, no caso aqui, né? Dessa versão, esse Gold Spand não é um problema. Tanto é que ele tá pensando aqui bastante se vai bloquear com o Moonveil Radiant ou não. Meu palpite é que ele... Meu palpite é que ele não vai bloquear, porque, de qualquer jeito, é uma situação difícil, né? Ele não bloqueou de fato. De qualquer jeito, é uma situação complicada que ele tá na partida. Muito por causa do Mascote Exhibition, né? Mostrando toda a força, justamente, do Divide by Zero, né? Que é a instantânea que tá no cemitério. Que buscou, né? Do Sideboard, o Mascote Exhibition. Que, como eu falei pra vocês, faz três tokens que agora a gente tá vendo na mesa aí, né? 4 barra 4, 3 barra 2 e 2 barra 1 com o Voar. Ah, um draw até bom, assim, né? Pra segurar um pouco a pressão. Que é o Prosperos Innkeeper. Nossa, ele vai tentar, cara... Ele vai tentar... Ele vai tentar matar dois bichos. Vai descartar o Innkeeper. Cara, essa é a reação... Essa é a reação quando eu tomo essa maldita de Wire Disruption. Ah, não falei. Assim, Mr. Gray Fox, por que eu tô fazendo a transmissão, tá? A transmissão eu faço porque... Aqui é o público do... Tipo, o galera que joga Pauper e tal, né? E eu sinto um pouco, né? Sinto um pouco que a galera que joga Pauper, ela tem uma visão, assim, muito tipo... Tá, Pauper é meu mundinho e acabou aí, sabe? Não vou expandir. Então, né? Como eu também tô nesse processo de expansão, tenho jogado em outros formatos. Legacy, Pioneer, o próprio Standard, né? Eu tenho jogado em outros formatos, tenho me divertido em outros formatos. Eu quero também mostrar pro pessoal do Pauper que, né? O Magic não é só Pauper, né? Também é Standard, também é Campeonato Mundial, como a gente tá vendo aqui, né? A final do Campeonato Mundial. Que o vencedor vai ter a sua carta também estampada numa carta oficial de Magic. Então, tem muitas, né? Muitas coisas boas, né? Em relação a isso. Tomar uma na tight ou tomar uma na tight com o Land Drop na mão? Ah, mas ele não tinha o Land Drop. Ele tinha uma criatura ali, né? Expansão sem disciplina. That's how you roll. Joker style. Exatamente, Danilo. Cara, exatamente. Mas ainda tem que pegar... Eu ainda tenho que jogar várias coisas, mas bastante, né? Pra realmente poder fazer alguma coisa mais... Aqui é GG, né? Porque ele fez o Dragon Egg, o Dragon Fire, melhor dizendo. Matou o dragão, que era o único blocker. E mantinha ele vivo. E finalizou ali a partida atacando com os dois dragões 4 barra 4. Agora vamos então pro sideboard, que é uma parte bem interessante. Maior? É melhor pra mim, demônio? Não, beleza. Beleza. Não, beleza. Mas é que, tipo, eu não tô querendo nada, assim. Ó, valeu, mano. Que bom que tu tá gostando aí da minha transmissão aí do Mundial. Eu mostrei um pouco sexta-feira, né? Algumas partidas. Mas eu não acompanhei o Mundial, sendo bem sincero, né? Não vi as partidas. Mas como a final aqui... É pra testar, né? Vamos ver se o conteúdo no YouTube fica maneiro. Se a galera vai... Vai, né? Vai... Gostar, né? Do conteúdo. Claro, né? Eu posso... Provavelmente eu vou acabar dando spoiler na thumbnail, né? Tipo, ah... Botar o... Sei lá, vamos supor que o Jean-Manuel Depra ganhe, seja o campeão. Botar uma foto dele com o troféu na thumb. Será que é uma boa ideia dar esse spoiler? Não sei. Mas é uma possibilidade. Essa ele não tinha mais quem nunca tomou uma... É, pois é, né, mano? Verdade. Verdade, mano. Não, é... Total, mano. Total. É, duas partidas sem side. Ah, beleza. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Sem spoiler, pô. Beleza. É, até porque não é todo mundo que vai saber, né? Quem é que ganhou o Mundial, né? Se bem que quando eu postar no YouTube vai ser informação pública, né? Tipo, todo mundo vai... Já vai saber, né? Porque vai estar em todos os lugares. Aí, ah, tal pessoa foi campeã. Aqui o Jean-Manuel que me ligou a seis apenas. Enquanto, por sua vez, o Yuta Takahashi, tá moligando a cinco no draw. Então, vamos ver como é que vai ser aqui esse G2, né? Esse G2. Um a zero. Podia fazer, tipo, só a silhueta, assim, né? Com o troféu. Faz outro bait, pô. Mas o que que eu ia falar? Ah, eu ia falar uma coisa da hora pra vocês. Da hora não, né? Tipo, uma coisa assim. Quando eu voltei a jogar Magic em 2015, eu acompanhava muito torneio. E eu me lembro que sempre no top 8 dos torneios, tinha top 3. Eu me lembro que teve um Modern que... Há muito tempo atrás, que até o Seth Manfred fez top 8, que o top 8 todo era MD3. MD3, melhor de 3, melhor de 3, né? E eu sempre pensava, assim. Ah, por que que eles não fazem melhor de 5? As duas primeiras sem side. E as três últimas com side. Eu falei isso pra mim mesmo, tá? Daí, o que que aconteceu? Sei lá, alguns meses depois? Fizeram exatamente a minha ideia. Ou seja, eu tô completamente alinhado aí com as ideias boas. Coloca o dragão na thumb e diz que foi ele que ganhou. Pode ser. Aqui ele fez... Ó, beleza. Ele fez uma criatura que é muito boa nessa partida, que é o Reckless Stormseeker, que inclusive vai tomar uma removal agora. O Reckless Stormseeker é uma criatura 2 barra 3, que no início da fase de combate, ela dá mais uma zero pra criatura alvo e ímpeto. No caso, ela deu pra si mesmo. Então, é uma 2 barra 3, que entrou batendo 3 barra 3. Nesse caso aqui, como tinha o dragão 0 barra 4, bloqueou 3 barra 3 e só passou 2 de dano, mas passou dano pelo menos. Agora fez a carruagem, né? Uma boa carta de Magic. E tá fazendo esse Expressive Iteration e necessariamente precisa achar o terreno. Pra felicidade do Yuta Takahashi, achou o terreno. Muito bom. E agora ele vai ter o Burning Hands, né? Que é um Burn, né? Que é duas manas dá 2 de dano na criatura alvo. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a criatura for uma criatura verde, ao invés de 2 de dano, ela dá 6 de dano. Episódio de hoje é uma boa. É uma boa. Fazer que nem Dragon Ball. Morre, perde. Fazer um spoiler estilo Dragon Ball. Bom, aqui ele tá numa dúvida, né? Uma dúvida. Porque ele quer justamente tripular... Ah, na verdade, aqui não tem o que pensar, né? Não tem o que pensar. Aqui é baixar o terreno virado, fazer as duas criaturas e tripular. O que ele deve estar pensando, tá? O que ele deve estar pensando é o seguinte. Ele deve estar pensando que ativando o Ranger Class, ele pode colocar o marcador mais um, mais um, né? Atacando. Isso, né? O fato dele ativar o Ranger Class, vai permitir a ele com que uma criatura não morra. Para o... Por que que ele fez assim? Ah, ele tá... Que isso? Ele não fez a carruagem por causa do Burning Hands. Brabo. O cara... O cara... Ah, sim, né? Ele tá no... Nice. Cara, ele tá num fucking final de Mundial, né? Ele tem que jogar bem, né? Ele não ativou por causa do Burning Hands. O Yuta mandou o Nice. Esse Nice do Yuta, eu não teria mandado. Porque assim, quando a gente tá numa partida de Magic, tudo é informação. Tudo. Ah, ele vai dar o Burning Hands no 3 barra 3. Beleza. É que ele não pode ficar sem gastar essa mana por causa do Memory Deluge, né? Não, e outra coisa, né? Agora que eu percebi. Mas o Yuta Takahashi, ele não tem a mana azul, né? Se ele não achar a mana azul agora... Olha. Só tem o Milde. Cara, os dois da final são muito humildes. Muito. Comprou um ovo, não comprou a mana azul. Eu acho que o Jean aqui já tá, né? Aqui, pelo menos, ele tá mais ou menos blefando, né? O Burning Hands, que ele pode ter outro, né? Mas... Acho que agora o Jean Manuel já não tá mais aí, né? Pro Burning Hands, imagino eu. Mesmo sem ativar a carroça. Verdade. Não precisa ativar a carroça pra tá muito frente mesmo. Mas... Pelo menos o Yuta, ele tem dois 0 barra 4 que amortecem bastante do dano, tá? Amortecem bastante do dano. Eu acho que ele vai acabar tripulando aqui, né? É o meu chute. Ele vai acabar tripulando. E ele consegue... É, aqui ele consegue ativar o segundo Ranger Class. Ou seja, já tem um que tá no nível 2. Agora o segundo que tiver no nível 2 vai colocar, né, dois marcadores, né? Um de cada vez. Mas vai colocar dois marcadores. Ou seja, ele deixando a criatura dele uma 4 barra 4 ele consegue bater sem que o Smoldering Egg, né? Consiga bloquear de uma maneira, né? Lucrativa. Então nem vale a pena bater com o outro 2 barra 2, né? Porque esse outro 2 barra 2 aí... Não sei se ele vai acabar batendo, né? Mas nem vale a pena bater com o outro 2 barra 2 porque já tá com o bloco ele garantido. Então vamos ver como é que vai ser aqui esse... Esse G2. Eles estão tomando bastante tempo, né? E eu também estaria tomando bastante tempo se eu estivesse na final de um mundial. Mesmo, né, tendo jogadas que são mais ou menos óbvias e tal, né? Que foi pra uma final de ProTour Modern jogando de UW contra um Hogaki. Não sei te dizer, Mr. Refox. Ele pode copiar o tesouro? Mas não tem porquê, né? Baixar o Land. Por que que ele faria... Ah, não sei, mano. Fazer o level 3? Não, ele não tem... Ele só tem um tesouro, né? Ah, é verdade. Verdade, ele tem essa opção mesmo. Ah, mas eu acho que ele vai pro... Pro dano, né? Vai pro dano. Como eu falei, né? É, ele colocou os dois marcadores na mesma criatura. Daí bloqueou um e tomou oito. Foi a oito de vida. Agora o Yuta nem tem mais alt, pra ser bem sincero, tá? Comprou o Burning Hands, mas não tem. Ô, Gustavo, ficamos no top 16. Dá até pra ver, né? Vou dar uma pausa aqui no Mundial pra dar uma olhada aqui no... Como é que vai ficar. Ah, nem acabou a rodada. Falta ainda uma partida. Uma partida aqui pra gente dar uma olhada, ver como é que vai ser. Mas é isso. Top 16. Ficamos 4-2. Vamos voltar aqui pro Mundial. É mais óbvio quando a gente vê as duas mãos. É, é verdade. A gente tendo essa informação privilegiada aqui, né? A gente sabe o que fazer, né? Melhor, mas... Pra ser bem sincero, tipo, colocar uma criatura é certo em todas as possibilidades, né? Porque, assim, fazer o nível 3... Não é tão importante assim. Comparado com colocar uma criatura a mais na mesa. Aqui ele continua vivo, né? Por causa do Burning Hands. Mas ele tá sobrevivendo aqui por um fio, né? Por um fio. Concedeu. Então tá, 1x1. Então, tão jogando, tá? Do jeito que é pra ser, né? 1x1 aqui tudo. Agora vai pro sideboard. Imagino, né? Que o sideboard do Yuta Takahashi seja colocar bastante removal, né? Mas eu tô curioso pra ver o sideboard do Jean-Emmanuel Deprá. O que que ele vai fazer? Porque pro Jean-Emmanuel Deprá é muito difícil sidear nessa partida, tá? É melhor de 5. São 2 sem side e 3 com. Pro Jean-Emmanuel é bem mais difícil. Porque ele quase não mudou nada. O que que ele tirou? Ah, ele já sabia o que sidear. Ele colocou o que dá dano em bicho com voar. Botou o que coloca ficha. O que dá ímpeto. O que não tá aparecendo aqui. E o 2-2. E tirou um dragão. 4 em keeper. Ah, eu não tava tirando em keeper. E tirou também o Jaspera Cent, né? Interessante. Então, ele não vai pro ramp. E vai pra uma opção mais de tentar card advantage. Beleza. Vamos ver aqui como é que estão as mãos iniciais dos jogadores. Então, aqui ele comprou um iteration. E, sendo bem sincero, tá? O iteration, ele não tem muito valor no turno 2, né? Melhor ele deixar o JOR disruption, como ele tá fazendo. Enquanto, por sua vez, o Jean Manuel Depra, ele tá fazendo a seguinte pergunta na cabeça dele. Qual criatura minha que eu quero tomar o counter? Porque ele vai tomar o counter, né? Daí ele deve estar se perguntando. Qual criatura que é melhor eu anular? Será que é melhor eu colocar a melhor criatura? Vai que ele não tem o counter. Será que é melhor ele... É, é que assim, não tem muito como jogar em volta do anula, né? Tipo assim, baixar uma criatura, ele vai de qualquer jeito. A questão é se ele vai baixar a melhor criatura. Ou talvez não a melhor criatura. Aqui ele meio que foi pra melhor, tá? Foi pra melhor criatura. E... Foi isso. Nossa! Ele deu muito azar, porque o Yuta Takahashi comprou o Spike Field Hazard. Que é uma instantânea que dá 1 de dano na criatura. E ele tomou o counter na criatura 2 barra 2. E a criatura 2 barra 1 tá na mão dele. Ou seja... Ou seja... Né? Complicou. Aqui é fácil, né? Ele vai pegar o Burning Hands pra mão e vai baixar o... O Shatter School virado, né? Ah, ele pode baixar o... O River Glide virado como o vermelho, né? Acho que é até melhor. Não, eu faria o... Eu faria o River Glide... É, exatamente. Ele vai fazer ali do lado vermelho. Agora ele tem o Spike Field Hazard pro 2 barra 1. Bom... E o pior, sabe o que que é? Sabe o que que é o pior? O Jean Emanuel, do ponto de vista dele, ele tem que fazer a Magda. Porque se a Magda sobreviver, ele faz uma carruagem. Ele vai ter 4 humanas no próximo turno. Ou seja, ele precisa fazer a criatura que é a pior na situação. Deu tudo errado pra ele. Deu tudo muito errado pra ele. Cara dele de desesperado, né? E aqui o Yuta bem confiante, ó. Dá pra ver. Thanks. Mandou um nice. Então só nos emotes aí do Arena. Fez um expressive iteration. Que isso. Que isso. Eu acho que ele vai pegar... Eu acho que ele vai pegar o Disruption aqui, né? Eu acho que aqui ele pega o Disruption e faz a ilha, né? Eu acho que é isso a jogada certa. Vou ser bem sincero com vocês. Acho que essa é a jogada. E deixar o Burning Hands exilado pro fundo do deck. É uma decisão difícil, né? Uma decisão difícil de qualquer maneira, né? Porque aqui ele pode pegar a remoção. Mas o Droid Disruption na mão, ele representa justamente o counter pra carruagem, né? Que é importantíssimo. É, ele foi justamente pra essa linha de jogo. Vai baixar a ilha. E agora tem a mana ali do... Do Droid à disposição. Enquanto, por sua vez, o G. Emmanuel Deprá não comprou o terreno. Não comprou o terreno. E vai fazer um Ranger Class aqui. Agora, o Yuta Takahashi, ele tem a opção de dar o Burning Hands. Só que o Burning Hands, ele tá dando... Né? Vai dar 6 de dano. O Burning Hands é uma carta que pode matar uma criatura muito maior, né? Então, tem que ver pra ele se ele quer utilizar a mana no final do turno, que é sempre bom. Mas, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, tem o seu... Acho que o segundo pega o sétimo, exatamente. Como é que ficou aqui? Ficamos em décimo terceiro no Pauper. Beleza. Então, esse vai ser aí... Vamos torcer aí pro Hélio, que tá aí no chat. Vamos ver como é que ele vai ir. Ok. Fez aí um Frostbile Snore. E revelou uma montanha. E está passando o turno. Pelo que parece. Está passando o turno. Tem o Prismar e Comand, né? Pra dar em resposta ao Lobo, que dá 2 de dano. É muito melhor tu dar o Prismar e Comand, que dá 2 de dano no alvo, do que o Burning Hands, que dá 6 de dano. Eu fico pensando, né? Será que essa lista de Gru do Jean-Emmanuel Deprá não deveria usar... Ranger... Ranger coisa? Aquele aqui. Que isso? Ele vai comprar duas e descartar duas. Olha... Eu não sei o que ele quer descartar aqui. Deve ser os terrenos, né? Mas... Falar pra vocês que... Eu não sei se eu acho que eu teria feito um tesouro aqui. Sinceramente. Eu não ter... Eu jogaria diferente. Eu sei que é ele que está na... Eu sei que é complicado discordar, tá? Porque ele está na final do Mundial. Mas... Nossa, vai descartar o Burning Hands. Meu Deus, né? Beleza. É uma jogada... No mínimo, exótica. Descartar a Removal que dá 6 de dano. Ele está bem confiante que o Bounce e que os dois counters resolvem o problema. Agora, vamos ver qual carta que o Jean-Emmanuel Deprá vai escolher para tomar esse counter. É, vai ser justamente a Carruagem, né? Esse counter aqui ele já está esperando, né? Não vai ser uma surpresa. Apesar de que ele fez uma carinha de, tipo... Está de sacanagem, né? Mas, né? É uma... É uma... Não é uma surpresa tão grande, né? É, ele tem outra Carruagem na mão, mas... Né? É... A tempo... A tempo play de tu tomar o counter na primeira Carruagem é... Absurdo, né? Porque o R faz um terreno a mais. Não, ele está com cara de apavorado, né? Ele está assim... Nem sabe o que ele faz aqui. Meu Deus! Já está feio. Já está feio. Vai voltar para a mão o Gold Spendragon. Por que ele não deu o counter, né? É... É, faz sentido. Nossa! Nossa! Vai fazer o Memory Deluge tentando achar o terreno. Ó, não achou o terreno, hein? Não achou o terreno. Foi pela ganância, né? Tipo, ah, vou olhar as quatro do topo. Vai vir um terreno, né? Com certeza. Mas não veio. Pegou um Gold Spendragon e um Burning Hands e passou o turno. Ah, ele tem o Saw It Coming, né? Ele tem o counter ali. Então, está safe. 100% safe para ele. E aqui meio que a jogada talvez seja justamente, né? O dragão. Olha, acho que o Yuta... Já está com esse jogo, já ganho, tá? Vou falar para vocês. Já está com esse jogo, ganho. E vai ser difícil do Jean Emanuel roubar dois jogos do Yuta Takahashi. Mas o Magic é jogado, né? O Magic é jogo jogado. Fez o counter. Ele está, tipo... Né? Não aguento mais. Cara, o pior... Sabe o que é pior? Eu já estive na situação do Jean Emanuel Depra várias vezes no Magic Online. Jogando com esse deck, jogando com outros decks. De tomar um milhão de bounce, removal, counter, desses UR malditos. Mas beleza, né? O deck é forte. Não tem o que fazer. Então, aqui... Agora ele comprou um Reckless Stormseeker, que pode dar Haste para alguma coisa. E o Gold Spandragon é muito bom, né? Porque o Gold Spandragon, ele tem... Deixa o counter open. Deixa o counter open. Nesse momento. Agora, acredito eu que ele vai colocar o nível 2 e vai bater com a Magda. É interessante, né? Porque se ele bater com... É... Ele não colocou o nível 2? Ele não fez o nível 2? Não funciona? Não? Ah, tá. Matou a Magda. Beleza. Matou a Magda. Ah, entendi. Ele queria bater com a Magda para fazer um tesouro e fazer o dragão. Usando 4 humanas. Entendi. Agora fez o nível 2. É, tá muito atrás. É, o bom é que esse jogo vai acabar bem rápido, né? Porque vai bater ali duas, três vezes com o dragão. Daqui a pouco já é letal, né? Então vai ser algo que não vai demorar muito, não, essa partida, né? Pelo menos a gente não pegou aqueles montes de controle que estava tendo, né? Demora bem mais para finalizar uma partida. Agora passa o turno de boinha, né? Com 6 manos, né? Lembrando que o tesouro adiciona duas do Gold Spendragon. Achou um negate. Negate mais tardio de todos. Mas pelo menos vai anular o Divide by Zero, né? Isso aí já é um alento para ele. Na verdade não tem. Não tem. Já perdeu o jogo. Eu vou decretar aqui. Deixou entrar, tipo... Ah, vai lá. Faça o teu dragão. Estou nem aí, sabe? Ah, claro. Ele vai dar 4 de dano, né? Com o Dragon's Fire. E agora veio o negate. Que vai voltar para a mão esse negate com o Divide by Zero. Não. Aqui, esse efeito do Moon Veil. Quando ele morre, ele dá dano igual ao número de permanentes. Das cores. Número de cores de permanentes que controla. No caso, ele só controla aqui o encantamento verde, né? Ele mesmo, quando ele está no campo, ele não se olha. Por que que ele não voltou o negate para a mão? Por quê? Tipo... Não, era melhor fazer o... O cara valorizou muito esse counter, essa coisa no Gold Spendragon. E o Jay Emanuel não aguenta mais. Cara, a expressão facial dele está muito boa. Ele não aguenta mais tomar coisa. É, ele faz o Memor Deluge aqui. Olha as 7. E olha as duas melhores. Está muito bem, né? No jogo. Foi para fazer o Avatar. Ah, mas... Não, ele erri bastante, pô. É, é, é... Ele é risonha. Primeiro bateu, né? Garantir. Pegou o quê? Vai pegar outro dragão e um 4 de dano. Ou seja... Ou seja... Ah, e se fosse ele, ele ganhava 2 de vida ali com a ciência, só para garantir. Será que muda alguma coisa para os decks agora que eles estão, tipo, no play barra draw? Vamos descobrir agora, né? Bateu com o dragão. Ah, ele vai matar o... Cara, sabe o que é bizarro? Ah, não. Ele teve que bater, né? Para o Coisa não morrer. Ah, GG, né? GG. GG. Ele bate com as duas e acabou, né? C'est fini. Ó, falei em francês aqui, ó. Good game. Good game. Nossa. E no final acabou sendo bem mais close, né? Bizarro, né? O... Tipo, o... É, é que ele também pegou as cartas para finalizar o jogo, né? Mas no final acabou sendo muito mais close a partida do que poderia ser. Olha aí, concentrado. Está pronto aí para ser o campeão mundial. Agora vamos para os comentários aí do Marshall, do Poucheão. Vamos ver o que eles estão falando. Olha aí. Ah, entendi. Sem som. Verdade. Aquele que dá um de dano é o one-off. Ah, é verdade, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui... Ah, está sem som deles. Ah, beleza. Achei que estava falando para deixar sem som. Não, é só para dar uma olhada aqui nos comentários. Olha as facial expressions aqui do... Vou fazer um metaforando aqui. Está puto. Está puto da cara. Meu, meu... Metaforei. Ô, beleza, Daniel. Valeu, mano. Valeu. Final mundial de Magic. Valeu por... Agora vamos arrumar, então. Falo, Vitor, Dama da Rosa. Primeiro... Primeiro top finish... Vê em qual ano. Não faço a mínima ideia. Alguém sabe a resposta? Ah, eu tenho que cortar, né? A gravação. Voltamos. Dá 2x1, então, para o Yuta Takahashi. E agora vamos ver como é que estão as mãos iniciais. O Giamanuel vai moligar, né? E aqui ele vai moligar de novo. Enquanto o Yuta moligou a 6, mas vai equipar aqui, né? Essa mão de 6 cartas está boa, pelo menos. Colocou um Smoldering Egg para o fundo. E agora que o Giamanuel Deprá está no Mooligan 5. Não gostaria de estar no Mooligan 5 numa final de um mundial. Eu espero que o dia que eu estiver na final do mundial, eu não mooligo a 5. O cara é participante e react ao mesmo tempo. É comentarista, tudo. Manda emote. Teve que colocar ali duas para o fundo. Colocou um terreno e uma remoção, né? Basicamente, deixou 3 lendes, a carruagem e o Ranger Class. Para tentar curvar ali turno 2 e turno 4. Achou o quarto lende para a carruagem. Importante, né? Ele não quer perder esse... Nossa, mas olha a carta que está no... Vamos ligar a 3 só para ter falado isso. Olha a carta que está na mão do Yuta Takahashi. Olha a carta que está na mão do Yuta Takahashi. Mas aqui, pelo menos, ele talvez... Ah, cara, será? Vai bater... Ah, isso é bom, né? Daqui a próximo turno... Mas o Yuta precisa achar terrenos, né? Não achou. Para baixar ali virada. Ou seja, a carruagem aí está milhão, né? A mil por hora. Se ele tivesse achado um terreno... Eu não sei se ele faria o terreno ou não. Deu 3 de dano. Matou ali. Agora vem a carruagem. A final está acontecendo. Essa é a final. Está 2x1 para o Yuta Takahashi. E se ele ganhar agora, é campeão. Mas ele está com dificuldade de achar lend drops. E o G.E. Manuel conseguiu colocar uma... Uma zika chariote na mesa. O G.E. Manuel não sabe que o Yuta Takahashi não tem a removal para a carruagem. Ele não sabe disso. Mas na cabeça dele, ele pode imaginar que talvez o coisa tem... Ah, ele tripulou. Olha aí. O cara está no final do Mundial. Está jogando certo, né? Está jogando certo. Está sabendo tudo. O que vai fazer. O que não vai fazer. E mais um pouco. E agora está batendo apenas com a carruagem. Ou com as duas. E ele está pensando onde que ele vai... Onde que ele vai fazer a ficha, né? Mesmo no Mulligan 5, ele está bem na partida. Porque, assim, é uma questão interessante, né? Porque se ele dá o mais um, mais um, ele meio que está garantindo mais dano nesse turno. Porque, provavelmente, o Yuta não vai bloquear. Então, ele está garantindo mais de dano nesse turno. E o 2 barra 2, por sua vez, daqui dois turnos, daqui dois turnos, ele vai estar uma 4 barra 4. E daqui dois turnos, ele estando uma 4 barra 4, ele vai conseguir bater para cima do 0 a 4. Isso é importante também. Então, ele foi para o longo prazo. E agora ele fez o level 3 ali, né? Utilizou o tesouro e três manas. Memory, Deluge. Vamos ver o que vai pegar. Bom, não pegou nada muito bom, para ser sincero. Assim, tem o Gold Spendragon, que é uma carta boa. Mas ele não tem a última mana, então, talvez ele tenha que pegar a Ilha Dragão. Talvez ele tenha que pegar a Ilha Dragão, né? A questão é que, talvez, os ovos flippem, né? Final do Mundial. Não está colocando todos os ovos numa cesta, sabe? Ele é quase um investidor. É, está investindo, né? Se ganhar o Mundial, aí vai investir aí uma... Muitos dólares. Pegou, justamente, né? Aquela combinação que eu tinha falado para vocês, né? De terreno e Gold Spendragon. Ele vai fazer o Dragão, mas o Dragão... Quando ele não é tão... Quando ele não coloca tanta pressão assim... Teria um retorno mais garantido? Com certeza. Não, se ele tivesse, já estaria 3-0 aqui. Na final do Mundial. Com a mentoria. Ele meio que não pode contar com o Dissipate, né? Para tirar o marcador do Smoldering Egg. Então, por isso que ele fez o Dragão proativamente e já fez o ovo também, né? Já fez o ovo. Até porque ele sabe que o... O Jai Manuel de Prato tem remoção no deck. Ele pulou. Ah, eu não sei... Ah, o topo do deck dele é um Dragão. Meu Jesus. Ah, ele só tem um tesouro. Ele já baixou o terreno, né? Ah, não, não. Ele não baixou o terreno ainda. Ou baixou. Não baixou. Ele não baixou o terreno. Ele vai fazer o 4-4 no... No... No depois. Que isso? Brabo. Eu fui de nervoso. Viu só? É assim que faz uma pessoa rir. Coloca um... 4-4 voar ímpeto na mesa. Pra ver se a pessoa... Daí tu vê se a pessoa não dá risada, né? Aqui ele vai justamente pra aquela jogada, né? De colocar o marcador na criatura 3 barra 3. Pra que ela consiga bater pra cima do 0 barra 4, né? Alguém sabe qual que é a premiação aí? Acho que falei errado. O que que tu falou errado, Darks? Nossa, vai ter game 5. Teremos... Quinto jogo. Ele vai dar um chump aqui, né? Não? Não deu chump? Pô, será que... Não, 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 não. Não tem como. Não tem como dar 12 de dano. Nice. Mandou... É, esse último... Thanks. Mandou um thanks. Que isso. Não tem como aqui mais pro... Pro Yuta Takahashi. É só com o CD mesmo. Ele não consegue dar 16 de dano. Nesse board. Pô, mas curvou legal, hein? Usou bem essas manas, o Jean-Emmanuel de Prada. Aparecendo que são 3 MD3. Ah, meu Deus. Não tô pronto. Não, não são 3 MD3. Porque eles já jogaram duas e não teve... Não teve o final da MD3. Eu tô chutando, na real. Mas eles jogaram duas. Ah, o... Pior são... 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 É várias MD3. Ah, meu Deus. É o marcador de ódio que a da jogadora tomou. Simplesmente não tem o que fazer. Cara, assim... Se ele conseguir letal nesse jogo... Ele merece ser campeão mundial até do ano que vem. Simplesmente não tem o que fazer. Não tem como. É, ele deu no próprio bicho para o cartizouro. Exatamente. Cara, eu acho que só se ele conseguir... Se ele conseguir estabilizar esse jogo... Pra mim, aqui é... Entrega o campeão mundial ano que vem. Foi, acabou. É isso. É isso. Olha, ele tá olhando aqui a mão. Com o CID. Beleza. Então tá. Um a um. Não, não. Tá certo. É MD5, né? Eu não sei. Ah, meu Deus. Tá sediando de novo. Em cima do CID. Em cima do CID. Tem um para o Jean. Ah, é verdade, né? Ah, pessoal. Vamos focar na gameplay. Depois a gente vai descobrir. Com o tempo a gente vai descobrir. Essa mão tá boa do japonês. E a mão do Jean Emanuel é múliga, né? Ele não vai equipar essa mão, não. Ó, já tá pronto ali pra baixar o Spike Field. Em cima da bandeira de Japão. Não, beleza. Beleza. Agora um coisinha vermelha. Ah, tá. Ele ganhou uma das MD3. E tá um a zero aqui. Ah, entendi. Entendi. Então, é o seguinte, pessoal. Ó, mudando. Mudando tudo. O Yuta Takahashi ganhou a primeira MD3. E agora o Jean Emanuel Deprá tá um zero na segunda MD3. Múligou a seis. Que pôr uma mão ali com duas carruagens. Colocou a mão pro fundo. E agora ele precisa só achar os terrenos. Pra quem joga, tipo, Magic direto, assim, sabe o quanto que é difícil, às vezes, tu só achar os terrenos. Mas ele comprou um agora. Não tá aparecendo na tela, mas ele comprou um terreno agora. Então, ele já tá quase, né? Nossa, ele já tá, tipo... Não quero tomar outro... Outro Disruption aqui, né? Takahashi, pelo bem da piada. Qual piada? Eu tô torcendo por elogiar o Emanuel Deprá. Pela escolha do deck. Pelas expressões faciais. Não, ele tem um terreno ali, Jean Zumelo. Não fez nada. Malandrito. Cara, eu não sei se vale a pena não fazer nada aqui, sabe? Eu fico pensando, tomar o counter no Ranger Class não é necessariamente ruim, né? Chegou de paraquedas, paraquedas mesmo. Tava pulando de paraquedas, Nerd Flip. Ranger Class. Fez ali, fez uma 2 barra 2, um lobo 2 barra 2. Ok. E vai dar um Burning Hands no lobo 2 barra 2. Beleza, é justo? Achou outra remoção. Bom, né? Vai fazer o Expressive Iteration. Vai pegar o Memory Deluge e vai perder as outras cartas, né? Então, basicamente, virou um draw... Olha as 3 do topo, né? E coloca as duas outras para o fundo. Adrenalina pura. Aí sim, hein? É complicado aqui, sabe? Porque... Tá. O Jean Emanuel, ele pode jogar em volta do... Do Daisy. Do Daisy não, né? Do Juarez Disruption. Porém, né? Boa, mano. Parabéns pelo top 4. Porém, ele tem que achar o terreno para jogar em volta do Juarez Disruption. Porque, assim, ele tem um drop 3, que seria bom ele fazer. Então, ele pode baixar terreno e baixar o drop 3, jogando em volta. Só que no próximo turno, o counter continua, né? Então, beleza. Ele está fazendo aqui, torcendo para comprar um terreno. Vou falar para vocês. Não é tão provável que ele ache o terreno, tá? Tá. Ah, o Yuta tem o sobrenome do criador do Yu-Gi-Oh! Ah, é? Ainda mais se for de top deck. Eu não sabia dessa piada, mano. E uma para mais alguém. Joga muito? Boa. Não comprou? Aí que as coisas dão errado. Aí que as coisas dão errado, pessoal. Chat. Ele fez a carruagem. Ele sabe que vai tomar o... Ele sabe que vai tomar o coisa. Me admira o Yuta Takahashi ter baixado uma de War Disruption, né? Me admira muito. Eu não teria baixado. Eu teria deixado na minha mão. Nice. Mandou o nice. Que isso. Agora pode ir para o Mind Games, né? Fez o Memory Deluge. Acho que vai pegar o ovo e o Divide by Zero. Porque, assim, remoção ele já tem, né? Ele vai pegar o ovo aqui, né? O 0 barra 4 e o Divide by Zero. Parece que é só uma mão segurando a cabeça. Isso é bizarro. Não entendi. Não entendi. Pegou ali para a mão. Vai baixar. Será que ele baixa o ovo? Acho que baixa, né? Não tem por que não baixar. Vai baixar... Baixou uma ilha. Baixou o 0 barra 4. Ok, ok, né? Agora não conseguiu fazer. Ele queria muito fazer o Gold Spandragon, mas não conseguiu. Não desta vez. Ele tem algumas linhas de jogo. Ele não tem a mana azul, né? Para o Casting Naturalist. Ah, ele vai baixar o coisa e vai dar o removal. Esperto, né? Esperto. Já vai matar o 0 barra 4 mesmo. Muito inteligente aí o... Jean-Emmanuel Deprá. Fez o 2 barra 2. Que pode gerar mana, né? Tanto vermelha quanto verde no próximo turno. Agora vai tomar uma removal, né? Ah, ele fez o Shatter Skull Smashing. Boa escolha, né? Boa escolha. Quem sabe, sabe. É, eu vou falar que o Yuta Takahashi está bem favorável para ganhar esse G2 agora. Aquele Draudo de não achar o terreno que ele achou, o Desdenful Stroke, custou muito, cara, né? Pegou o Mascote Exhibition. Agora vai fazer o Mascote Exhibition. Vai começar a colocar pressão na mesa. GG. O jogo tenso demais, né? O jogo muito tenso essa final aqui. Olha, eu quase acho que ele tem que fazer aqui, né? É, ele tem que fazer de novo o dragão. Ele deu basicamente o Time Walk. Só isso. Time Walk. Memory Deluge deixou uma azul aberta. Aqui ele pode escolher muito bem, né? Eu pegaria o Expressive Eteration e o Gold Spendragon. A Expressive Eteration já foi escolhida. E foi para o Gold Spendragon. Ele está colocando pressão, né? Querendo ou não, ele está colocando muita pressão no jogo. Então, pegou ali. Vai dar um de dano no 2 barra 1, pelo menos, né? Ajuda um pouquinho. Vai bater 7. Vai 13. Agora achou o terreno. Um pouco tarde, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Ok. O Red Spendragon tomou o Counter. Tomou ali. Ah, não vai mandar um Nice, né? Já está exagerando no Nice. Já está exagerando no Nice aqui, né? Beleza. Agora ele pode colocar uns bloquezinhos ali para dar um gás, né? Trocar um pouco, mas... É, ele pode colocar o 4-3, né? Esse 4-3 aí troca. Troca bem até. Eu acho que a Magda é mais jogo para... Para trocar com o 3-2. Está acreditando no francês? Boa. O francês joga muito. Só que ele está com um deck bem pior. Tipo assim, as coisas têm que dar muito certo para o francês ganhar. Enquanto para o Yuta, não é tanto assim. Fez um Kessig Naturalista. Meu Jesus. Meu Jesus Cristo. Fez o Express Iteration. Achou outro dragão. Ah, GG. E aqui ele pega o Dragon's Fire para a mão. Mata o 4-3 e finaliza o jogo ali. Então, teremos o G3 aqui da segunda melhor de três do Campeonato Mundial. Ah, eu achei que ele não tinha a mana vermelha, mas ele tinha... Ele... Eu achei que ele não tinha a mana vermelha, mas ele tinha da pista, né? Bom, mas vocês percebem que Possaid está melhorando bastante para o Yuta Takahashi, né? Ah, tá bom. Ok, fez o mesmo sideboard de sempre, né? Eles não estão mudando muito. Até já tem meio que pronto ali, né? Ah, esse jogador vai fazer tal coisa, vai colocar essas cartas e é isso, sabe? Mas o Yuta está pensando um pouquinho mais. Ah, tá bom. Isso... Melhor piada, né? Da noite. Isso porque o francês é Deprá. Imagina se fosse De Guerra. Mão do... Do... Coisa é Mulligan. Tá, beleza. Mulligou. Eu estou vendo mais pela perspectiva do G1 Manoel Deprá. E agora Keep, né? A mão agora está boa. Imagino que ele vai ter que colocar o Dragon's Fire para o fundo. Vai equipar ali e vai colocar o Dragon's Fire para o fundo. Não é uma carta que ele precisa na mão inicial, né? Daí ele colocou ali o... O terreno virado. Olha quem está na mão do japonês. Ah, ele está pensando em baixar virado? Aí é sacanagem, né? Com a história dele, né? Ó, o G1 Manoel deve estar feliz, né? De ver esse... De ver esse terreno virado. Tô, Raftão. Tô acompanhando o T2. Deve estar bem feliz de ver essa coisa aí. É, pelo jeito ele vai dar o Dragon's Fire, né? Na Magda. Só que deixou desvirar, né? Se fizer o terreno azul aqui, tem o Negate. Mas é que eu não sei se ele vai querer proteger a Magda, né? Eu tô acompanhando. Tô acompanhando o T2. Tem jogado. E aqui eu tô transmitindo mais por ser a final do Mundial mesmo, né? Trazer alguma coisa diferente aí que... Mas que seja legal também. Fez um Negate. Ó, não quis dar a Removal agora. Deu a opção do... Deu a possibilidade do oponente fazer um Negate, né? Não achou o Counter também. Mas o Prismaricomand pode... Pode matar a carruagem. Isso é importante também. Acho que aqui é passar, tá? Não vejo por que o Yuta Takahashi fazer outra coisa. Que não seja passar o turno. Ele tá pensando em fazer o Eteration, mas ele já até baixou o terreno, né? Então... Não tem porquê. Vamos ver o que ele comprou. Comprou outra carruagem. Um Bondral, né? Um Bondral. Admito. Vai dar 2 de dano. E... Vai criar um Tesouro. Bom, tá basicamente torcendo pra que o Jean-Manuel não tivesse o quarto Land, né? Mas ele tem. Ele tem porque ele tá na final. Ele tá motivado. Tá a milhão. Pesei a carruagem. Tem outro Prismaricomand pra matar essa carruagem, né? Então não é isso que vai definir. Definir. E eu acho que o Yuta tá bem equipado, né? Pra lidar com tudo isso. Se bem que, né? O Jean tem outra carruagem, né? Tem outra carruagem. Tem outra carruagem. Ele vai dar 2 de dano e destruir a carruagem. Vai matar um Token e vai destruir a carruagem. E provavelmente vai dar o Fade em Hope também no Token, né? Tá. Se o Yuta Takahashi ganhar, essa partida é campeão, hein? Prismaricomand é muito forte. Muito forte contra a carruagem, né? Muito. Muito boa. Comprou um terreno. Não é um bom Draw pra ele. Vai dar o... Ele tem que dar o Fade em Hope aqui, né? Vai dar o Fade em Hope. Tá pensando. É. Voltou ali o Tokenzinho pra mão e ainda tem o Videncia que ele colocou já prontamente pro fundo, né? Ele não quer o outro Fade em Hope. E o que ele quer? Carruagem. Né? No caso, o Jean Emanuel. Tô fechado. Tô fechado com o Depra. Tô torcendo mesmo. Eu realmente quero que o francês seja campeão aí mundial. Mas, né? Não for também, né? Tanto faz. Ah, ele tem que fazer o Iteration primeiro, né? Vamos combinar que primeiro faz o Iteration aqui, né? Ah, ele tá querendo... Ah, ele quer dar o... Nossa! Vai matar os dois Tokens. Agora é a hora do Nice. Assim, esse próximo Draw define muita coisa. Foi uma Magda. Deu ruim. Deu ruim pro... Pro Depra. Nossa! Agora... Agora é só Gas, né? Pegou ali a Removal, o Ovo e tudo mais. É, ele vai pegar o Gold Spam pra mão e vai pegar a Remoção e já vai matar ali. Acho que vai até baixar o Terreno. Caso não tenha baixado, vai baixar o G-Wire Disruption. Se comprar um Terreno aqui, já era. Comprar um Terreno. Uma Mainland, pelo menos, né? Então, é... Pior do que nada. Pior do que nada é foda. Melhor do que nada. Pior do que nada, daí é complicado, né? Tem Gold Trap. Beleza. Matou. Mas, né? Sabe, né? Que é difícil tu... Tu ganhar o Late Game de um controle com duas cartas na mão, né? Muito difícil. Ele pensou em fazer o Iteration aqui, mas não tem porquê, né? Não tem porquê fazer o Iteration, não. Agora tá passando. Tá passando. Ah, o Yuta Takahashi, ele passou pra final invicto. Ele não perdeu nenhuma do Standard. Melhor dizendo, ele perdeu... Ele começou 0-3 no Draft, mas no Standard ele não perdeu nenhuma. Ou seja, o bicho é brabo. Com esse deck. Passou o turno. Agora é o turno do Jean Emanuel Deprá. Terreninho. E aqui, pessoal, nós temos um campeão mundial que vem lá do Japão. Teremos aí a carta do Yuta Takahashi. Em algum momento. Tristeza aí do... Ah, ele... Ah, sim. Eu tô sendo um pouco... Um pouco... Precoce, tá? Porque o Jean Emanuel, ele pode ainda tripular o... O terreno. Pode encantar o terreno. E fazer o 4 de dano. Ou até fazer o... Fazer o terreno dar mais dano, né? Você tem o que... Com que... Top... Ganhei 10 baús, Arkegoni. Não acompanhava... Não tô entendendo... Não entendi a tua piada, Jean Emanuel. Acha os japoneses um povo evoluído? Cara, não, mano. Acho que todos... Todas as pessoas estão no mesmo nível de evolução. Todos os seres... Melhor dizendo, tá? Todos os seres vivos... E não vivos também, eu acho. Não sei. Estão no mesmo nível de evolução. Ah, entendi. Por causa do PV, tu começou a acompanhar mundial. Bacana. Discordo? O brasileiro é abaixo da média? Não, eu discordo da tua discordância, Jorge. Eu acho que o brasileiro é um povo bem... Bem bacana, mano. É bom no Magic. Tem aí o PV. Galera, gente boa. Tem eu. Humilde. Um dos mais humildes do planeta. Vale por você. É, eu sou... Eu sou acima da média, pô. São povo underrated. Falou bonito agora. Não entendi, mas falou bonito, pô. Faz muito com pouco. A diferença é que a cultura de lá esforçar o máximo já é comum em outras culturas. Não tem tanto esse costume de fazer o máximo sempre. Ah, mas assim... No alto nível, existe esforço de todos os países, né, mano? Não sei. É pra ter, tá ligado? É pra ter esforço. Fiquei chocado que tem draft no Mundial. No meio do Mundial é tipo embaixadinha na Copa do Mundo. Não, eu sei o que é... Eu sei o que é underrated. Que isso? Que assunto, pois é. Pois é, Daino, que assunto. Pois é, mano. Bom, o Brasil... Assim, o Brasil foi campeão ano passado, agora o Japão. Justo. Assim, eu tô... Tô cantando a vitória antes da... Antes da hora, porque aqui... O japonês, ele comprou a remoção. Beleza? Vai matar o Gold Spandreggle. Esse Expressive Terration vai ter que ser bom. Ou seja, temos uma partida em nossas mãos. Agora não temos mais. Ó a cara do Gê Manoel. Cara, eu acho que o Gê Manoel não joga mal, né? Porque assim, o R é sempre isso, mano. Faz um anti-remove, daí no final tem um draw ali pra ganhar o jogo. É sempre isso. Ele não joga mal, eu acho, o Gê Manoel. Só isso, só pode. Vai fazer o Memory Deluge no passe ainda. Comprou o Tracker, que é uma boa carta até, né? Um 2 pra 1 ali que... Que é bom. Já pode baixar... Eu já estouraria essa pista, né? Eles têm um quinto da população mundial. O Japão não tem um quinto da população mundial. Por que que ele tá... Ah, ele tá fazendo em resposta pra... Por causa dos... Dos counters. Vai que ele compra um counter. Nossa. É muito malandro. Muito malandro. Jogou bem. Jogou bem demais. Pô. A cara do Gê Manoel tá... Assim... Ele sabe... Ele sabe que ele tá muito... Muito... Atrás, né? Isso tudo ligado à IDH, economia. Pessoal, vocês estão falando muita coisa de economia que eu não tô... Não tô sabendo lidar. É muita coisa, pessoal. Muita coisa. Vamos focar no Magic. Tá? O PV, ele fez 4-5. Ele fez 4-1 no primeiro dia. Daí, no segundo dia, ele não foi muito bem. Eu vou ser bem sincero, tá? O PV, ele... Não tava esperando que os... Eu não sei quais foram as matches que ele perdeu, tá? Mas eu imagino que ele não tava esperando que o R fosse tão forte. Ele não tava esperando que o R fosse tão bizarramente forte como ele é. Daí, ele foi mal no dia 2. Mas ele foi muito bem, pô. Mandou bem zaço. Por exemplo, se fosse só draft, o PV estaria no top 4. Porque ele começou 2-1 ali, né? No draft. Ah, o que pegou, talvez, foi... O que pegou pro PV foi a escolha do deck. Não foi nem, tipo, ah, jogou mal. Com certeza não foi isso. Foi a escolha do deck que fez toda a diferença. Ah, agora que eu vi, né? Tá tudo destapado pro... 7. Eu acho que ele vai fazer... Eu acho que ele vai dar as duas emoções no... Ah... Cara... Sorry. Sorry por quê? Ah, ele vai fazer o... Nossa. Virou uma 4-4 e vai dar o Dragon's Fire. Vai dar o Burning Hands. Matou. GG. Nice. Ah, mano. Por pouco, por pouco aí o Geo Manuel não ganhou. Agora esses 4 cartas na mão. Duas no... No exílio, né? Já tá... Outro nível. Tendo 2. Vai fazer uma Magda. Né? Tipo, cada removal vira duas. Cada... Cada Kentripe vira removal. Não tá legal não pro... Pro... É isso aí, pessoal. É isso aí. Eu vou... Daqui a pouco eu vou finalizar, então, o vídeo. Eu não sei. Tem que comemorar. Alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa quando acaba. Acabou, acabou, né? Acabou, acabou. Acabou. Vamos botar o... Vamos botar o... Vamos ver como é que ele vai ser a reação dele. Jogou o fino, pô. Jogou o fino mesmo, né? O fim de semana inteira. Escolheu o melhor deck. E o Geo Manuel Deprá escolheu o segundo melhor deck. Que tal? Que tal essa? Fique com essa na cabeça. Duas, dois, um. Dois, dois, um. É isso aí. Vamos ver. Reação, reação. Chorou. Chorou. Ah, mano. Eu vou chorar também, mano. Não acredita? Não acredita? Mano, pior que falar uma parada. Cara, japonês é um pouco foda, assim, porque, tipo... Tipo, eles têm muita emoção, assim, sabe? Dentro, né? Só que eles não costumam externar tanto, assim, sabe? Eles não... Tipo, eles costumam ser mais sérios, assim, mais concentrados. Mas, tipo, dá pra ver, assim, quando eles externam, assim, que é bem, assim, tipo... É levemente, assim, sabe? Não é uma coisa, tipo, brasileira que quando, tipo... Ganhei, tipo, dá um pulo, assim, na cadeira, sabe? É, tipo, é contido, sabe? Mas dá pra ver, assim, que ele tá muito feliz, que ele tá muito emocionado. Muito... Muito foda, sabe? É assim que fica o Emerson quando faz 5-0. A 5-0... Antes era assim, né? Antes eu ficava feliz. Dava até uma chorada, assim, tipo... Não, tô brincando. Tipo, ele diz... Ele fala muito com pouca expressão, né? Dá pra ver, assim, toda a emoção que ele passa, sabe? Ó, o Danilo veio com a clássica. Até o Utah tem Mundial e Palmeiras nada. Isso ninguém fala. Pessoal, vai ter entrevista com ele, tá? Parabéns demais aí, merecido. Como é que eu falo isso em japonês? Tá, vai ficar pra depois. Mas, merecido, pô. Parabéns. Eu vou finalizando aqui o vídeo do YouTube. Eu vou postar hoje esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Diga o que vocês acharam, né? Um vídeo um pouco diferente e tal. Isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Obrigado.